entre o Mato Grosso e o Pará. Os acordos que viraram decretos estaduais foram oficializados pelo Congresso Nacional em 1911. Os documentos estabeleciam os limites entre os dois estados a partir do salto de sete quedas no rio Terespíris, seguindo até a ponta norte da ilha do Bananal, no rio Araguaia, divisa com Goiás, ponto demarcado por Rundon com a ajuda de moradores da região. Em 1922, Rundon apresenta aos matogrossenses o primeiro mapa oficial do estado. A conclusão da Carta de Mato Grosso e Regiões Circo Vizinhas exigiu a consulta a mais de 60 mil documentos, incluindo antigos mapas do Brasil e de países vizinhos. Anos depois, um novo mapa do Brasil, desenvolvido pelo Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, que mais tarde se transformaria no IBGE, demarcava uma nova divisa entre os dois estados, partindo da Cachoeira de Sete Quedas, no mesmo rio Terespíris. Você vê essa divergência que está acontecendo entre Mato Grosso e Pará, lá no norte de Mato Grosso. Rundon delimitou aquilo para não ter briga. Eles confundiram no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro e trocaram o Salto de Sete Quedas pela Cachoeira de Sete Quedas. Então, traçaram uma outra linha. Não tem para onde você fugir, não tem para onde você delimitar, sim só apoiar nesses dois pontos. Confundiram pelo nome. Cachoeira de Sete Quedas e o Salto de Sete Quedas. E o Rundon, quando fez a carta de Mato Grosso, atrelou a esse sistema, quer dizer, o mundo ao milionésimo. Tanto é que ele fez a carta de Mato Grosso na escala de um para um milhão, já dentro do padrão convencional. O trabalho de penetração na selva fechada, a aventura de avançar sobre território desconhecido, exigiu muita determinação e grande esforço físico. Superar obstáculos como incontáveis cachoeiras e a travessia de grandes rios durava dias. Cargas e embarcações eram literalmente arrastadas mata adentro, através de picadas, e novas canoas eram construídas ali mesmo. A abundância de peixes garantia parte da alimentação da equipe, tudo devidamente registrado pelas câmeras. Em 1927, Rundon inicia um dos mais longos trabalhos de sua carreira de sertanista. O de inspeção e demarcação das fronteiras brasileiras, o maior já realizado no país. O gigantesco trabalho, que só foi concluído em 1930, percorreu mais de 17.500 quilômetros de extensão nas fronteiras do Brasil com Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, e as Guianas, colocando marcos divisórios que permanecem inquestionáveis até hoje. Quando o Getúlio Vargas conseguiu que ele fosse para a missão de fronteira. Pelo que o Getúlio faz, é exatamente dizer a ele que ele não ia trabalhar para o governo de Getúlio, ele ia trabalhar, quem estava convocando ele era a pátria. É outra contribuição da maior importância do Rondon, porque se hoje nós temos as fronteiras definidas, as fronteiras todas com seus marcos, foi o Rondon que deixou essa marca por quatro anos, periandando em todas as nossas fronteiras. E isso ainda é intocável, sem criar, e ordário, um conflito sequer com nenhum país. Em cada ponto que ele chegou, utilizando a Geodésia, ele determinou os pontos todos, até hoje estão lá, os pontos marcados, sem nenhuma dúvida. Você vai abrindo um leque, em relação à importância do Rondon, se tem, por um lado mais geral, uma importância para o cobramento do Brasil, para a ocupação das fronteiras, defesa das fronteiras e tudo mais, muito mais geral, e direcionado em relação aos índios, em relação à ciência, você vai encontrando, vai formando um perfil fantástico, de um homem público, talvez, como a gente infelizmente não vê mais. A pedido do presidente Getúlio Vargas, Rondon é escolhido como mediador no conflito de fronteiras entre o Peru e a Colômbia, numa missão diplomática vitoriosa, que durou quatro anos, e evitou a guerra entre os dois países. Rondon consegue a assinatura do que se chamou de Tratado de Letícia, selando a paz entre os dois vizinhos sul-americanos. Ele foi chamado em 1931 para fazer a paz entre esses dois países, o Peru e a Colômbia. Ele chegou lá justamente para determinar uma dúvida de fronteira. Quando ele fez, utilizando a mesma tecnologia que a geodesia, ele determinou os pontos todos na fronteira entre os dois países, e estão lá até hoje, os marcos estão lá, acabou a contenda entre os países, o Tratado de Letícia. Um dos belos trabalhos que o Rondon fez. Na grande demarcação da Letícia, levaram a relação de cinco profissionais, engenheiros profissionais, para fazer a demarcação. Os dois países que estavam em litígio, leram a relação, não aceitaram o que estavam na relação. Tinha um só, o nome lá embaixo. olhou e falou Rondon. Todos eles escolheram Rondon para demarcar a fronteira. Olha que valência deste homem, que sentido de brasilidade. Evitou a guerra, já estavam quase se preparando para um país destruir o outro. E aceitaram ele. O Marechal Rondon teve uma vida intensa de sertanista. Foram mais de cinco décadas dedicadas ao Brasil, em sua maioria dentro de Mato Grosso e em parte da região amazônica. A penetração pacífica e cuidadosa em território indígena, a descoberta e a cartografia do Rio Juruena e a participação na expedição científica ao lado do ex-presidente americano Theodore Roosevelt são apenas alguns exemplos da coragem, determinação e do reconhecimento internacional do trabalho de um ilustre matogrossense chamado Cândido Mariano da Silva Rondon, um dos grandes nomes da história brasileira no século XX. O Marechal Rondon O Marechal Rondon O Marechal Rondon o Marechal industo e em casa com tanta beleza Porque o povo forte serve com certeza seu visão em forte e alma à natureza E eu brito o céu e dentro onde voçam Deus te abençoe terra de rundão E eu brito o céu e dentro onde voçam Deus te abençoe terra de rundão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto